Põe o tabuleiro, por baixo põe um bocadinho de azeite, depois vai, põe umas fatias de mugango, vai pondo fatias grandes de mugango ao tamanho do tabuleiro, fazendo, tem aquela parte completa, o chão do tabuleiro, põe um pózinho de farinha, farinha branca, põe um pózinho de farinha, corta cebola às rodelas ou às meias-luas fininhas, corta dentinhos de alho fininho, põe salsa aos bocados grandes, e põe-lhe sal, o salzinho que a gente vê, volta com o mugango outra vez, a pôr tudo por cima, a tapar aquela camada com aquele, com o mugango outra vez, torna outra vez a pôr a cebola, o alho, a filhinha de louro, a salsa, uns coentros, e depois põe-lhe um pózinho de farinha mesmo por cima, e põe-lhe um bocadinho de vinagre também. Pronto, isto assim, excessivamente até a quantidade que quiserem. Depois por cima põe-se mais um fio de azeite, não muito azeite, que aquilo no forno coce com pouco azeitezinho. Põe o azeitezinho por cima, um bocadinho de cloral, mete-o no forno, quando ele está assadinho, ai que maravilha, a gente come o mugango que é uma maravilha.